Rubens Macedo, produções e eventos, apresenta A melhor festa que você já viveu Uma festa onde você é a atração Festa, a volta aos anos 80, O Resgate, primeira edição Com certeza uma noite inesquecível que vai ficar marcada no coração e na história de cada um de vocês A volta aos anos 80, anos 60, anos 70, enfim A época da música boa Pra gente dançar, pra gente se apaixonar Eu sou Altemar Martins E a partir de agora O melhor da música nacional e internacional Boa noite Deixa baixinho, deixa baixinho Agora é o seguinte Tá todo mundo aí na pista Tá todo mundo preparado aí Então deixa aí pra gente organizar Vamos fazer o seguinte As mulheres vão ficar aqui do meu lado direito São as mulheres E os homens aqui do meu lado esquerdo Mulheres do lado, homens do outro Mas eu queria falar o seguinte Mas eu queria falar o seguinte Antes de começar a sair Eu queria que todo ano tivesse uma festa dessa Quem quer uma festa dessa? Quem quer uma festa dessa? Todo ano Agora é o seguinte Os homens desse lado As mulheres desse outro Vai começar o desafio Tudo errado, tudo errado Eu quero todo mês Todo mês? É o seguinte Eu vou começar pelos homens Que é pra gente Não dá mais nenhuma chance pra elas Tá legal? Ensaiando, ensaiando, ensaiando As mulheres não podem ajudar, tá bom? As mulheres não podem ajudar Os homens primeiro Olha Vai ficar difícil pra vocês, hein? Será que vocês vão encarar agora? Vamos ver, vamos ver Agora os homens Os homens vão fazer silêncio agora Agora é a vez das poderosas Parou Pode acabar a festa Acabou 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 a brincadeira Vamos embora, vamos embora Vamos tirar a dúvida Mais uma vez, vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem A gente se une Vamos nos unir a elas então Vamos todo mundo agora Registra aí Rubens Macedo Agora pra valer Você Que beleza Eu perguntava de um holandês E te abraçava de um holandês Lembrar você Um sonho é mais, não faz mal Lembrar você Um sonho é mais, não faz mal Que beleza Lembrar você Um sonho é mais, não faz mal Essa é a galera show Vai Você é luz É rai, estrela e lua Manhã do sol Isso aqui é festa Você é sim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Vamos nessa Você é luz É rai, estrela e lua Manhã do sol Que legal, que legal Você é sim Você é sim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Que festa maravilhosa Vem, vem, vem Minha amiga Só se lê de falcão Me põe na boca O mel Louca Me ama no chão Me ama no chão Me ama no chão Aqui é parceria E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é luz Pega a estrela e lua Manhã do sol Sai da voz Que legal, que legal Olha você assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Do jeito que eu gosto Vai Que maravilha Tá assim Juntinho de vocês Isso é que é festa De verdade Parabéns Com o mês Macedo Vamo lá Vamo lá Vem cantando Me suja de garmin Me põe na boca O mel Louca De amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Você é fogo Eu sou paixão Que alegria imensa Você é luz Pega a estrela Prepara a céu Prepara a céu Vai Manhã sol Quente Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Vai, 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 vai Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me ama no chão Oh, I feel like I'm so warm When you turn your love around If you're wrapping your feeling down Yeah, nothing could take believe in me Oh, it's not good I could say But just hold it now Cause I'm long and I do it I've made it all that I want When you're lying here in my arms I'm part of my feelings in heaven Yeah, the love is all that I need There's a body You should've done better To hide along as beautiful as you Yeah, I should've done better To take a chance on Apple Closing you But I thought you'd understand Can you forgive me? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Schul do pero Oh, 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 oh Oh, oh, oh It's true I took a long For granted on the long I fooled you around That hand that I was wrong I just don't know I cry The tears of long season Help me carry on Tonight it is the chance You come back home Get too much pride She should've done better She'll hide alone as beautiful as you She should've done better To take a chance on ever Losing you But I thought you'd understand Can you forgive me? I love you I love you I love you Yeah Yeah I'm sure I don't know I love you 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 Altemar Martins Love you Love you Love you Love you Love you Love you And on A new heart Lost earth Are strong Amount To take a lot of pain Take a lot of pain Love you Love is just a lie A pain A lot of pain Love hurts Love hurts Love hurts Essa é pra gente gritar bem forte Pra todo mundo ouvir Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais E sempre depois das vidas Nós os amamos muito Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Que difícil ou errar assim Não sou mais uma nega A gente não pode pedir Se a vida cansou de ensinar Sei como nos dá Mas volta pra casa O sim Não é questão de aceitar O sim Não há nada que eu possa fazer A gente não pode pedir Se a vida cansou de ensinar Sei como nos dá Mas volta pra casa Vem comigo pra cantar Mas volta pra casa Não há nada que eu possa fazer Não há nada que eu possa fazer Nós somos happy people Nós somos happy people Todos os dias quando acordos Todos os dias quando acondo Não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo, temos todo o tempo do mundo, todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre, sempre em frente, não temos tempo a perder, nosso suor sagrado, é bem mais belo que esse sangue amado, e tão sério, e o que, e seu. E seu, e seu vagens. Veja o sol dessa manhã, tão cinza. A tempestade que chega é da cor dos teus olhos. Castanhos. Castanhos. Temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo, não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas. Agora, o que foi escondido é o que se escondeu. Temos nosso próprio tempo, não tenho medo do escuro, não tenho medo do escuro. Nem vamos tempo perdido, somos tão jovens. Tão jovens. Tão jovens. Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um E por você eu largo tudo Vou mendigar, roubar, matar E até as coisas mais fatais Pra mim é tudo Vou nunca mais Insagerado Jogado aos seus pés Eu sou defesa gerado Adoro um amor inventado Enjogado aos seus pés, cumpriu pra ser escovada Exagerado, eu adoro o amor inventado Uma chave pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Prepara pra decorar Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O dolo tem a noite, como a noite vai temer o fogo Puxará sem medo, vou lembrar de um tempo De onde eu via o mundo azul Trajetório escapa ao risco do A luz esquema o céu mais azul Desculpa o estranho, eu voltei mais puro do céu A lua ao lado escuro é sempre igual No espaço a solidão é tão normal Desculpa o estranho, eu voltei mais puro do céu Os braços pro céu Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O dolo tem a noite, como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar de um tempo De onde eu via o tempo De onde eu via o mundo azul De onde eu via o mundo azul Está lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O dolo tem a noite, como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar de um tempo De onde eu via o tempo Legal demais Essa festa com certeza já está marcada aqui No coração de todos nós A nossa banda e com certeza de todos vocês E vamos ficar na expectativa aí da próxima edição Da festa dos anos 80 Com certeza já está sendo pensado Para um próximo evento, se Deus quiser O negro ainda sofre por preconceito à discriminação O negro ainda sofre por preconceito à discriminação Uma raça sofre por preconceito à discriminação Uma raça sofrida, pobre mais unido Aê, 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 locha, oında Vou cantar mais uma canção Tem, 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 tem dois neguinhos Tem, 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 tem dois neguinhos Como é que é meu povão? Tem, 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 tem dois neguinhos Um sou eu, um sou eu Tem, 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 tem dois neguinhos Um morava na Jamaica, outro morava no Brasil Um se chamava Bob Marley, outro é Gilberto Gil Eu falei pra você A, E, A, U Sou do Curuzu, IPC, DPG Sou negão do IPC, DPG E a galera? Cadê a galera? Na palma da mão Cadê a galera? Na palma da mão Cadê a galera? Na palma da mão Cantão do alfabeto do negão Cadê a galera? Na palma da mão Cadê a galera? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal